E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal, Defensoras das Almas. E hoje, rapaziada, o vídeozinho para vocês é um vídeozinho de react, tá? Do bannerzinho do final do mês. A gente vai estar vendo junto aqui quais são os personagens que saíram, né? Que vão estar saindo aqui. Eu estou gravando esse vídeo aqui 4h03 da manhã. Então o banner acabou de sair. Eu vou baixar os dados aqui para a gente poder ver junto, tá bom, rapaziada? Estou gravando aqui pelo PC e a gente vai estar conferindo, né? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, tá, rapaziada? É um vídeo de react, não o vale-a-pena do banner. A gente vai estar só vendo hoje o que tem no bannerzinho. Ver a gameplay dos personagens, se tiver ali, né? E também depois eu faço um vídeo à parte de um vale-a-pena, beleza? Como a galera gostou dos vídeos que eu fiz de react dos banners passados, então eu vou manter dessa forma. Fica até melhor para mim como criador de conteúdo. Beleza, galera? Vamos ver então quais são os personagens do final do mês aqui agora, beleza? Deixa eu dar um ok aqui, para a gente poder dar uma olhada, né? Tá, 15 Mega, então com certeza saem os personagens novos aqui, beleza? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Isso é um espírito. É isso aí, mano! Isso aí, caralho! É isso aí, mano! É isso aí, mano! Caraca, mano, eu tô arrepiando aqui, velho. E um handzinho para nós também, cara. Merece, mano! Eu vou te dar um abraço para você, cara. Eu vou te dar um abraço para você, cara. V1. Brave Souls. É, rapaziada. É, rapaziada. É isso aí, né? É, rapaziada. Bom, cara, pô... O que que eu tenho a falar disso aqui, mano? Você é louco, velho. Ô, contente demais. Contente demais. Faz tempo que não veio um Bia novo ali, mano. E agora a gente vai ver aqui qual que é o kit desses três personagens, cara. Como o Biaka foi mostrado primeiro, então é bem provável que ele venha bem legal ali para ser jogado, né? Vamos dar uma olhadinha, rapaziada. Caraca, mano, teve até trailer, velho. Tô tremendo aqui, o coração batendo forte pra caramba, cara. Tá, deixa eu ver o que que tem aqui, velho. Tá, então aqui... Epic Ride Awakened, né? Rapaziada, eu vou tirar o som aqui. Eu vou dar só um corte, tá? Aí, beleza, galera. Eu tirei a música. Eu coloquei a minha música mesmo, né? Que eu vou editar depois no vídeo pra vocês. Eu não sei se ela tá muito alta. Mas, beleza. Então, teve três anúncios aqui, né? Epic Ride do Aion. Aqui, no caso, o bannerzinho do anime, né? Anime Broadcast Celebration. E aqui, um registro aqui da campanha do Round 2. Beleza, rapaziada. Byakuya Novo, Hand e Rukia, velho. Olha que bannerzinho foda, hein? Que bannerzinho foda, cara. É... Beleza. Tá, o bannerzinho aqui é dia 30, né? Então, é aquele tipo de banner que tem solo, né? Beleza, aqui os três. Outra coisa, ó. O Byakuya vai ser roxo. Então, vai ser bem legal aí. Temos aqui a Rukia laranja. E temos aqui o Hand da cor vermelha, né? E, coincidentemente, o Hand do mangá... A primeira versão também é da cor vermelha, tá? Então, a gente tem os solos aqui. Beleza. Soifon. Noitra. Temos aqui o Kyoha. E temos aqui a Libel, né? Tá? Solo da Rukiazinha. É, tem personagem legal aqui também. Grimijou. Shunsui. Bem legal, né? Todo solo tem o seu ponto fraco e o seu ponto... Seu ponto bom, né, rapaziada? Tá. E o solo do Hand aqui, pra quem for atrás... É... Tá legal também. Solo do Hand tá legal, mano. Galera, vamos ver aqui os personagens então. Cara, eu tô até meio sem palavras, cara. Tô tentando raciocinar aqui, velho. Pô, a dopamina tá lá no teto, cara. Mas, beleza. Vamos ver, rapaziada. Pô, tem que vir meta, mano. O cara tem que ser foda, mano. O Bia tem que ser foda, cara. Vamos ver aqui agora, velho. Vamos conferir junto aqui, velho. Vamos conferir junto. Beleza. Tá. Personagem ranged. Todos os ataques dele que causam weekend e paralisia, mano. Boa. Ele tem um X também. Faz ranged de ataque mais barreira. Boa. Ele protege o time, né? Humano Killer Plus. Legal, cara. No caso aqui tem Bombardment mais um, né? Pode ter um Team Party aqui pra buffar Soul Reaper quando tá debuffado, né? Faz que é interessante também, tá? E no caso aqui, imunidade completa a tudo, né? Pô, interessante, mano. Beleza. Um personagem focado em SP, tá? Tá. Aquele herzinho de Humano Plus aqui. Então, com certeza ali, como ele tem paralisia nas skills, também é pra combar com o Yama, né? Creio eu. Ou seja, é pra combar com o Yama. Ele tem um Xzinho aqui na... Botãozinho do X também. Sark 14. Sprinter mais dois, né? Avog de 20%. Mais... 40% de Strong Attack Damage quando a vida tá cheia, tá? Berserker de 60. Frenzy mais dois. Bombardment mais um. Delicator de cinco segundos. Né? Ultim Party, como eu disse pra vocês. Chance mental de casar debuff humano. Poise Break. Cara, vai ser main GQ, velho. Main GQ, caralho. Beleza, hein? E a gente vai poder jogar com ele em outros modos também. Wicked Defense. Sharpshooter. Cara, que delícia, hein? SP G80 aqui. E imunidade completa a tudo como a gente viu, cara. Pô, massa, cara. Ô, o Biaka merece, mano. Ô, o Biaka merece uma versão quebradona ali, tá ligado? Meta, né? Meta de cartela. Bom demais, né? Não que fique no topo, né? Tipo, que seja o primeiro, o segundo. Mas que fique no SSS. Como vocês entenderam, tá, rapaz? É... Pô, pera. Pera demais, mano. Então, ele no caso aqui, ele é... Ele é Ranger, né? E no caso, eu creio que seja pra combar junto com... Na verdade, não é pra combar com o Yama, não. Eu falei errado. Na verdade, é pra combar junto com o Tenjiro, velho. É pra combar junto com o Tenjiro. Então, esquece que eu falei do Yama, tá? É no Yama e pra outra GQ. Beleza? Então, fechou, galera. Então, ele é um SEI 14 também, né? Então, ele vai ter skill toda hora ali. Muito bacana. E o kit dele tá bem bacana, né, rapaziada? Então, tanto pra Guild Quest quanto pra qualquer PvE que a gente possa fazer ali. A gente vai estar usando ele. É... Quando vêm as regras da Limite também, né? Quando vêm as regras da Limite também pedindo o Killer de Humano da cor roxa ali. Mano, ele vai arregaçar com tudo, tá ligado? No Limite ele também vai fazer perfeitamente. Beleza? Vai fazer muito foda. Cara... Fico muito contente, rapaziada. Né? Galera... Eu não sei a galera mais nova aí, tá? Se tiver alguém ver eu hypado desse jeito aqui é porque o Biaka é meu personagem favorito, tá? Agora a galera que é mais antiga já tá careca de saber que o Biaka é meu personagem favorito, né? Vamos ver a Ruquezinha agora, rapaziada? Vamos ver se a Ruquinha também tá bem legal, tá? No caso aqui ela é uma personagem melee, ela tem boost na SA2, tá? Todos os ataques aqui, exceto a Storm 2 causa Freeze Drain, tá? Clear de Squad 0 Plus também, tá? No caso aqui tem Frenzy... Ah... Frenzy na Guild Quest mais 3, beleza? No caso aqui ela tem imunidade compartilhada, cara, e booster. Pô, bacana, cara. O Kiazinha tá massa também, viu? No caso também é uma personagem focada em SP, no caso ela buffa o time aqui, né? Legal, cara. SA14... Tá? O personagem dele que tem um esqueminha de base kill toda hora, né? Fustamina aqui, ela tem um cooldown de 6%, Ravoc de 20%, Frenzy mais 1, tá? No caso dela, o Berserker dela é 50%, né? No caso ela tem um booster, né? No caso ela tem o dano melee 10, mais 30 em Guild Quest, o Killer 30, mais 50 em Guild Quest, né? Frenzy mais 2, fora da Guild Quest, e na Guild Quest ela tem Frenzy mais 3, cara. Além de ser booster, né? Bufar ali o time também, Marauder, chancelamentada de causar debuffs em Soul Reapers, né? Pô, Kiazinha aprovadíssima também, tá ligado? Pra galera que é fã ali, pô, tava querendo uma Kiazinha nova, né? Uma Kiazinha aí de aniversário, não veio no aniversário, né? Mas como essa aqui também é uma celebração bem interessante, então valeu a pena esperar, né? A galera fã de Kiazinha aí, merece aí uma Kiazinha nova, cara, né? Então, interessante também, eu gosto dela com esse visual, com essa toquinha, né? E aquela antiga que tem esse visual, que é azul, já tá bem ultrapassada. Então, bem da hora, né galera? Então, o Kiazinha também tá bem aprovado aqui, né? Squad Zero Mili. Seria interessante eu pegar essa Hulk, rapaziada. Seria interessante porque... Não tem Toshiro. Não, Toshiro não. É, Toshiro. Tá, eu não tenho Toshiro, não tenho Mítica, né? Então, fazeria muito a boa aqui pra mim. Deixa eu ver aqui o esquema aqui do humano... No caso, o Biaka é humano ranged, né? Humano ranged. É, no caso, essa aqui eu consigo fechar. Beleza. Vai ser tranquilo. Pô, o Kiazinha também é aprovado, rapaziada. Nossa, velho. Que banner legal, hein? Interessante demais. E por fim, aqui a gente tem o Hand. Será que ele é Super GQ? Tá, ele é melee. No caso, a Strong 2 dele tem que ter um debuff, né? Deve ser o downzinho lá. Tá, ele tem um humano também. Tá, Killer de Humano. Tá, no caso, ele tem Nade. Ah, ele é PVP! Então, um deles veio PVP, hein? Cara, obrigado, Calabre, por não ser o Bia, mano. Obrigado por não ser o Bia de PVP, cara. Tá, beleza. Então, aqui o ataque dele é melee. Então, tem o debuffzinho nessa 2. Killer de Humano Plus. Nade de 20%, DT 16. Nossa, o Trite dupla pra PVP. Primeira vez, né, rapaziada? Né? Ser um personagem novo. Pô, interessante. Então, aqui no caso, ele tem skillzinha de PVP aqui também. Block Power. E technique atributo boosts and debuffs. Vamos dar uma olhadinha nesse daqui, cara. Tá? Ele também tem aqui os primeiros 10 segundos aqui. Fleur mais 1. E tem aqui Persistence, cara. Tá. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso pra vocês. Tá, mas primeiro vamos ver o kit dele, né? No caso aqui, ele é focado em ataque, obviamente, né? PVP. Killer de Humano. Então, vocês estão ligados nesse aqui, né, rapaziada? Orihime, ó. Adeus. Adeus não. Tipo assim, né? Vai counterar a Orihime, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui. No caso, o Nade 20 com DT 16. Stritezinha perfeita, né? Sprint é mais 1. Plung Reach e Marauder. Tá? No caso, ele tem Flurry mais 2. Prevê a cura aqui no PVP. Piercy Barrier. Prevê o Lastedit. Metade da vida pra baixo, ele tem um Nade de 50%. Tem Persistence, tem Poise. Inversibilidade no PVP. Ignora a Inversibilidade no PVP. Tá? Metade da vida pra baixo ali, ele tem mais um DT de 50%. Tá? Os primeiros 10 segundos, ele tem um Flurry mais 1. Ele tem esse esqueminha aqui do Black Power. Eu vou ter que ver na onde que tá essa informação aqui. E aqui, é... Tecnic Attribute Boosts and Debuffs. Vai olhar esse aqui também. Cara, olha o kit desse range pra PVP, rapaziada. Tá ligado? Um kit monstro. Ele veio muito rápido, né? Desde o último PVP, ó. Veio o Sadin agora. Deu um mês. Basicamente, né? Basicamente um pouco aí de um mês aí. Pra... Lançar um personagem novo, cara. Pô, mas é interessante. Deixa eu ver se tem informação aqui, galera. Rapaziada, eu traduzi aqui o... Essa habilidade nova que só o range vai ter por enquanto no PVP, tá? Eu vou tá lendo aqui com vocês, beleza? Tá falando o seguinte, ó. A habilidade do range, apenas pra PVP. Bloqueia reforços e debuffs de atributos de Power e Tech, tá? Evita que os inimigos de atributos Power e Tech façam uso dos seus reforços e debuffs, beleza? Prostando qualquer estratégia baseada nesses movimentos. Range também pode ativar um debuff próprio com o seu segundo ataque forte que, a menos que seja anulado por uma habilidade inimiga, permitirá que ele continue infligindo efeitos de enfraquecimento, né? Efeitos de wicking em seus inimigos e, então, pisoteá-los pra tirar vantagem. Tá, galera? Então, pô... Então, Orihime tá ferrado na mão dele, né? Então, outros personagens da cor vermelha também. Aqui, no caso, a Kalab fala Power e Tech, né? Então, vai ter uma grande vantagem. E todo o kit que ele tem, galera, vocês podem ver o range aqui, é muito quebrado, tá ligado? Pra quem gosta de PVP aí, né? Com essas mudanças de PVP, quem planeja se manter lá em cima do PVP vai precisar desse range. Porque agora a galera viu que tá mais difícil pra subir, beleza? Então, tem que ficar com isso em mente aqui. Mas, pô... Kit que insano, cara. É insano esse range aqui, mano. Entendeu? A Kalab caprichou demais nele aqui pro PVP, né? Depois a gente vai tá vendo, então, a gameplay dele, né? Em si. Como que ele vai se sair ali, tá? Mas, muito bacana, cara. Também tá aprovado aqui, killerzinho de humano, pra tá cauterando, então, a Orihime. Beleza, rapaziada? É isso aí. É... Vamos ver o que mais aqui. Agora a gente vai ver aqui as traps, tá, galera? E as traps também tá bem legais, rapaziada, tá? Basicamente, todas elas aqui tão muito boas. É um ou outro ali que vocês não vão usar, tá? Tá? Ó, pra você ver. Hitsu voltando mais uma vez. Pra quem não teve a sorte de deixá-la 5 barra 5, é mais uma chance de deixar. Tem uma galera que perguntou pra mim quando que a Hitsu volta. Então, tá aí, né? Tá aí pra vocês. Beleza? Então, temos aqui farminhas. Temos aqui o Yama, que já é mais esquecido no PVP. Temos aqui o Uru, que até hoje é God pra farmar. Rei Queens, que até hoje é muito God. PVP e Guild Quest, suporte, né? O Paítico já é um pouco mais foda, porque tá merecendo o Hesu, né? Então, ele, pra você poder brincar um pouco com ele, tem que tá 5-5. Tem que tá muito forte. Mesmo assim, é limitado o lugar que você vai colocar ele pra jogar, tá? O Bambita ganhou um Hesu da hora. O Askin, com o Hesu também, ele bem forte. Ele serve de suporte pra Guild Quest, Squad Zero, tá? E o Unimaya, até hoje, é um excelente suporte quando ele tá forte, tá? Quando ele tá 5-5. Então, quem jogar nesse banner e pegar 3, saiba que ele é um excelente suporte pra sua Reaper Melee. Beleza? Pô, aprovadíssimo, cara. Nossa, tá um excelente banner de final de mês, cara. Tá ligado? É um ou outro que eu sei que a galera vai reclamar. É óbvio, né? Tipo, não tem como agradar todo mundo, né? E também, pra mim... Até se fosse pra mim, tem alguns aqui que eu nem... Não teria utilidade, né? Mas, no geral, acho que... No senso comum ali pra todo mundo, o bannerzinho tá bacana, tá? No caso aqui, o Drop Rate. Vamos dar uma olhada, galera? Então, beleza. Aqui, nossa, ele vai ter 50 steps, mano. Né? Aí vem aquele arrependimento, rapaziada. Pô, por que eu fui jogar em tal banner? Por que eu fui tacar um pouquinho em tal banner? Se eu soubesse que ia vir, rapaziada? A gente não sabe, né? Não tem como prever o futuro, né? É... Teria juntado mais pra esse banner, né? Mas, enfim, rapaziada. Se caso na minha conta principal de merda eu não consegui tirar o Biakwe, eu não gasto mais uma orb até ele voltar, tá ligado? Aí eu... Sei lá, 5, 6, 7 mil orb até arrancar o cara, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Só pra falar pra vocês, tá? E na secundária, cara, eu agora vou tacar... Vai ser o Pit, tá ligado? Vai ser o Pit, porque todos esses personagens aqui eu vou estar precisando, né? Ambos os dois aqui, ó. Eu não tenho personagem pra essa Guildquests 4, 0 mili também. O Biakwe vai estar ajudando. Não tenho main pra ela, tá? É... Retsu tem que deixar 5, 5 também. Rei Quincy eu não tenho até hoje. Tem uns aqui que dá pra... Pra... Pra dupar por Link, né? Na secundária. Na primária eu vou jogar porque eu sou fã do cara também. E tem personagens muito bons aqui, né? É... É isso aí, galera. Tá? Galera, então... Vamos ver a gameplay dos personagens. Vamos dar uma olhadinha. Pra gente poder ver como eles estão, né? Nossa, tô curioso pra ver como que tá os três personagens aqui. Bora lá pro YouTube. Pra gente ver como ficou a gameplay deles. Bora lá. Rapaziada, vamos lá então. Vou dar play aqui pra gente poder ver junto aqui. Deixa eu ver se a tela tá certinha. Eu acho que tá. Beleza? A gente vai tá vendo junto aqui então como tá a gameplay dos três personagens. Biakwe, Rukwe e Rendi. Beleza? Partiu. Vamos dar um playzinho aqui, mano. Pra gente poder ver junto, mano. Beleza? Ela assou o bombe do homem. Nossa, que maravilha, hein, velho? O Kazinha também tá lindaça. Beleza? E o Rendi ali também. A arte também, o wallpaper dele ficou bem legal. Tá? Então o personagem Lissar 14. Maravilha. Focado em SP. Atributo roxo. Faz tempo que não vem um Biakwe que causa debuff de paralisia. O último que eu lembro foi o Biakwe e a Cacau Society que causava paralisia. É que não combina muito com ele, né? Foi bem legal, cara. Legal também que ele tem um Xzinho ali pra ele dar uma moralzinha a mais, né? Proteger o time. E o kit dele tá bem insano, rapaziada. Bem bacana mesmo. Beleza? Vamos ver a gameplay, hein? Beleza? Essa é a unzinha dele. É uma belt. Essa é a dois dele. É uma frontal, né? Pega uma área bem legal. E a terceira foi screen, mano. Beleza? Vamos tentar dar uma analisada aqui, rapaziada. Apesar que... Nossa, a gameplay dele tá bem rápida, velho. Beleza. Usa o Nade de novo ali no malzinha. Tá? Ambas skills secas, né, rapaziada? Não tem nem um skill de controle nem nada. O único controle que ele vai ter ali mesmo vai ser no X dele, que ele vai estar ajudando o time ali também. E quando bater as Strong também ele vai estar protegendo um pouquinho o time, né? Mas basicamente é seco. Tipo o Neymar, tá ligado? Bem secão. Beleza. Pô, tá bonito, hein, galera? Bonito. Tá. Ó, e outra coisa... Nossa, olha aqui que legal, galera. Né? A hora que ativou o X. A Sembonzacra em volta. Olha que coisa linda, cara. Todo mundo ali protegido pela Sembonzacra. Bem legal, velho. Né? Ok. Beleza. Ah, tá. Beleza. A Kalab tá testando ele aqui na... Testando não, tá jogando com ele aqui na limite, né? Mas com certeza ele vai ser monstro na limite também, cara. Pô, mano, que... Ó, esse aqui é um presente, na verdade, cara. É um presente aí. Kalab fazer um biaco ali... Ótimo pra limite, que é o evento que eu mais gosto. E também um ótimo main pra Guild Quest. É o melhor main pra Humano agora, né? Essa Humano aqui. Humano ranged. Legal, mano. Muito bacana. É muito bacana fazer um remake desse visual dele, né? Porque a versão Tech, que foi o primeiro round da guerra que veio... Pô, já é bem antigo esse personagem, né? Nossa, pensando no negócio aqui, apesar... Agora o sonho de deixar tudo FT vai demorar um pouquinho mais, né? Que agora eu tenho que completar, pegar a última cópia do verde e esse aqui eu tenho que pegar... E mais quatro cópias, né? Mas tá bom, tá bom, né? Adiou um pouquinho o caminho, mas eu tô contente de ter um biaco novo. Eu prefiro ter um biaco novo do que eu ter tudo completo, sabe? Nossa, que lindo, velho. Beleza. Agora a deusa. Vamos lá. Rukia. Juchiqui Rukia. Juchiqui Rukia. 4-0. Né? Também Sair 14. Dois Sair 14, né? Beleza. Personagem melee. Visual lindo, cara. Boosterzinho na SA2, né? Ela causa gelo e... Causa gelo, não. Causa freeze e causa drain também. Legal e friends mais três na Guild Quest. Insano, hein, rapaziada? Drain com freeze também é bem quebradinho, cara. Boa! Aí, ó. Tudo que eu queria, ó. Propaganda aqui, ó. Uau! Retorno do Mu clássico. Cagando. Beleza. Primeira dela de avanço. Ok. Opa, essa 3 dela não é free screen, mano. Peraí, foi essa 3 mesmo? Só pra confirmar. É, essa 3 dela é frontal, mano. Mas beleza. Ok. Essa 2 também pega uma área bem interessante, né? Ok. Tá. Bem danudinha também, né, rapaziada? Pô. Vai ser perfeito ali pra GQ, velho. E com certeza, como ela também é focada em SP, né? Ela tem um kit legal, vai ser usado pra outros mods também. Ainda mais porque o Drain é roubadíssimo, né? Beleza. Nossa, e outra coisa também, rapaziada. Lembrando que o debuff que foi vazado nenhum desses personagens tem, né? Nenhum desses personagens tem, cara. Então, com certeza, vai vir algum banner mais futuramente aí, né? Esse debuff vazado. Ali a Rooker perdeu o Fistamina. Ela já recuperou ele com o Drain de novo. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, beleza. A gente não tá gravando? Tô falando à toa. Beleza, o nadizinho dela... Ok, né? Um nad padrão. Não precisa ser tão rápido porque é personagem focado em SP bruto, né? Ok. O que vocês acharam, rapaziada? Curtiram a Rookazinha também? Ficou bem bacana. Ficou bem bacana. Ok. Pô, a terceirinha dela poderia ser Full Screen, né, mano? Tipo, pra quem jogar certinho, tá tranquilo, tá ligado? Mas, pô, Full Screen é melhor, né? Por sinal, hoje em dia, tipo, essa C3 poderia ser Full Screen, cara. Tudo Full Screen. Bonito, hein, galera? E agora a gente vai pro range. O range usada de PVP. Acho que é o... Acho que é o primeiro range de PVP, né? Se eu não me engano. Teve um laranja também, que era a nad com DT. Eu não lembro se ele era PVP. Alguém confirme pra mim nos comentários? Aquele range laranja do Full Blinger. Eu não lembro se ele era PVP, mano. Se não for, eu acho que esse que é o primeiro. Deixa eu ver o negócio aqui. Pior que esse... Essa habilidade que só ele tem ali, mano. Pô, é quebrado demais, mano. Orihime tá lascada na mão dele, velho. Aí, ó. Toma teu range dele, Orihime. Caraca, velho. Caraca, velho. O range só foi numa patada na frente dela. Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Orihime não vai usar os esqueminhas mais de baixa defesa, né? O range... Já vai fazer o trampo ali pra nós. E aí, ó. E aí, ó. 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 Eu acho que é a primeira Trite Nade dupla, né? Por mais que seja PVP, é a primeira Trite Nade dupla. Caraca, ela tá testando PVP mesmo, hein? Mostrando que o cara aqui é eficiente. Beleza, o nadzinho dele, bacana, né? A galera que é fã de Rende ali, às vezes pode ficar um pouco decepcionado por ser PVP, né? Mas pelo menos ficou bem meta, né, cara? Ficou bem meta mesmo. Beleza. Essa é uma dele ali na frente, essa é a dois de avanço. E a terceira ali é... Agora é bem legal, cara. Acho que é full screen a terceira dele. Vamos ver o especial dele. Da hora, mano. Bem legal, cara. Ficou muito bacana. Beleza. Bom, rapaziada. Esse aqui é o videozinho de hoje, tá? Videozinho react. Não é nenhuma análise, como eu disse pra vocês. E considerações minhas, tá, galera? Pô, eu fico muito contente que o personagem favorito que... Caso que a gente gosta, vem no banner, tá ligado? Apesar que já faz um tempinho que ele veio. Então eu fiquei muito contente pelos personagens, tá? Tanto por ele, tanto pela Hulk, né? Tanto por mim, quanto a rapaziada queria uma Hulk de aniversário, né? E veio uma Hulkazinha agora, ficou lindaça, né? Também muito bacana, muito forte também, né? E o handezinho também ficou bem legal pra quem gosta de PVP aí, tá, galera? Então ficou um banner bem legal. As traps também, eu creio que vai agradar a grande maioria, tá? É mais pra quem tem esses caras já 5'5 que vai ficar meio decepcionado com as traps, né? Pra mim é um ótimo, excelente banner de final de mês. Não tô falando aqui só porque é biaco que tá aqui que eu tô falando que o banner é bom. É porque o banner tá bom de verdade, né? Os personagens tão muito fortes. E as traps também tão bem legais, tá? Como eu falei pra vocês, né, galera? Quando veio esses retornos agora, tipo, Yumi, Tika, Toshiro... Eu até falei pra vocês, padre. Espero o bannerzinho no final do mês que pode vir coisa interessante. E realmente veio, né? Bannerzinho bem legal aí pra quem quiser sumorar. Beleza, galera? Aí a galera vai perguntar pra mim, Lupão, vai gastar nesse banner? É lógico, né? É óbvio que eu vou gastar nesse banner. Na principal, eu vou torrar tudo que eu tenho, né? Eu acho que com a limite, o Sem Caimão, o evento de pontos, Epic Raiz, eu consigo talvez encaminhar dois garantidos, rapaziada. Tá? Eu acho que eu consigo tacar dois garantidos, né? Porque ainda vai ter Ressu também. Então, vai ser dois garantidos da fé, né? Se caso ele não vim, né? Eu já tô pensando pra esse lado, se caso ele não vim, a gente tem que ser positivo, né? Mas se caso ele não vim, eu não gasto mais nenhum banner na principal, só foco na secundária, até eu arrancar esse cara na primária, beleza? Eu acho que na secundária eu vou tacar até deixar ele 5-5, mano. Eu até pensei, mas eu acho que eu vou até deixar ele 5-5, né? Porque, pô, o Biak ficou legal demais, né? Aproveitar essa vez aí que ele veio muito, muito foda. Tá, galera? Eu quero que eu deixe nos comentários vocês aí, tá? O que vocês acharam desse bannerzinho? Qual foi que vocês gostaram mais, tá? E quando vocês pretendem jogar nesse banner, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui! Até mais, meus amigos! E aí E aí Tchau, tchau.